Me acostumei tanto com a máscara, que farsa, que já nem sei como é meu rosto. Tiro a máscara e não me reconheço. Me procuro, mas pulo desde o começo, como eu sou, como eu era. Só vejo meus olhos tristes. Triste também é o olhar do palhaço que esconde sua risada erizada sobre a máscara pandêmica. Anêmica. Já não sabe mais qual é a autêntica. Aquela que fazia a plateia gargalhar ou essa que faz lembrar do travesista, seu parceiro, equilibrista, que despencou aos poucos na rede traiçoeira da Covid. Como eu, o palhaço se divide. Sob a lona furada no picadeiro, olha a plateia aminguada. Poucas aves no poleira, que sem emoção o aguarda e não vê que nos olhos do palhaço suja apenas um lampejo fosco. Sob a máscara, um sorriso tosco.